Tá bom, se tem uma coisa que eu tô mega ansioso pra poder fazer é esse negócio do Cosmic Summon, mano, entender o que que ele vai fazer, cara. Nossa, rapaziada, que tristeza, mano, que tristeza. Bom, pra você não tá entendendo, meu gravador simplesmente parou de gravar, cara, isso nunca acontece. Eu tinha pegado o Cosmic lá que eu peguei no último vídeo, né, que eu ganhei, né, aí eu vim aqui no Cosmic Summon, peguei o Cosmic, eu peguei ali, aí eu vim aqui e selecionei, pá, selecionei o Cosmic. Aí, quando eu vim, eu abri, eu finalmente ganhei uma das coisas mais da horas, que é o Apex Furry, né, mano, que é esse carinha aqui, ó, que eu posso equipar ele e... olha o tamanho dele aqui no meu time. Que daia hora, mano. Enfim, e foi ele que veio, nossa, tinha gravado tudo. Eu até tirei uma print, mano, mas, pô, cara, o gravador me trollou, cara, me trollou com força, enfim, acontece. É, peguei ele, tá level 1, a gente tem que upar, e eu já vou fazer logo o seguinte, vou falar aqui com ele. Summon a Cosmic. Pera, eu não... eu não sumorei? Ah, eu acho que era pra vir e coisar aqui, né. Bom, eu vou aproveitar, porque agora vai chegar uma parte muito chata, então eu tenho que upar os meus personagens, então o que eu já vou fazer? Eu tenho ali a... essa quantidade de diamantes, eu vou comprar isso aqui, o WXP, que é mais uma Game Pass. E se eu não me engano, aqui a gente consegue comprar mais um, né, não sei se é isso aqui. Ah, a gente comprou... Nossa, eu consegui Slime. Ah, Slime, deixa eu ver como que ela vem. Equipe. 36k? Ah, não tem level. Se eu peguei Slime aqui, tá, Mac, tá, Mac. Depois eu vou ver de dar uma farmadinha nisso aí, mas, pô, mano... Aí eu vacilei, hein. Agora eu vou ficar com essa missão aqui pro resto da vida. Nossa, aí é troz, mano. Eu ia completar todas as missões, mas agora eu não vou. Cara, eu cometi o erro que eu mesmo falei, né. Enfim, comprei o WXP, né. Agora eu tenho coisa pra caramba pra roletar. E eu já vou fazer o seguinte, eu já vou colocar aqui... Você não upa, né. Eu vou colocar aqui o... O Cosmic Apex. O problema é que não vai ter unidade pra gente selecionar ele. Poxa, tem cara aqui. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Ah, o parceirão já tá aqui, já. E vamos lá roletar. Vamos lá dar uma roletadinha. Eu também tenho que pegar as outras montarias, que eu ainda não peguei. E tem outras coisas que eu queria fazer. Mas, pô, o que eu queria na realidade agora... É ver o poder do... Do Cosmic Apex, né. Só que pra isso eu preciso roletar aqui. E eu acho que eu já vou até fazer o seguinte, mano. Se vir em Zenitsu... É... Eu vou colocar os dois aqui pra poder girar a coisa. Eu não vou mais me preocupar em pegar, não. Ah, veio os Tangerina aqui. Deixa eu ver, ó. Ele já tá levando... Nossa, ele já tá levando 44. 46. É, não. Com o dobrozinho ali, vai bem mais rápido. Eu acho que eu tinha até alguns aqui que eu poderia usar. Não, de dobro de XP eu acho que eu não tenho mais, não. Enfim, mano. Eu vou ficar roletando aqui. Deixa roletar um pouco. Vou colocar pra eles poderem atacar também. Pra eu aproveitar e ir farmando, né. Porque a gente não é besta. Deixa atacando ali. Se eu conseguir chegar um pouquinho mais longe ali, eu mandava atacar o Rui, ó. Ah, tá dando pra atacar o Rui. Eu acho que eu só não consigo ir ali e pegar as moedas dele, né. Tipo, eu tenho que chegar um pouquinho mais perto. Mas, enfim, mano. Eu vou deixar aqui. Roletando. Depois eu vejo com mais detalhes. Vamos deixar o nosso querido Apex farmar um pouquinho. Eu já roletei aqui mais um pouquinho, né. E, assim, ele já tá level 67, com 70 mil de dano. Tá interessante. Mas o que eu quero fazer e o que eu vou fazer, eu vou deixar ele SS. O problema que eu tava vendo de algumas coisas aqui, é que a gente não vai conseguir dar Ascension nele. Não sei se é assim que eu posso falar. Mas a gente não vai conseguir fazer um negócio aqui nele, porque, tipo, não tem outro personagem pra poder colocar dele, né. E pra gente conseguir isso aqui vai ser mó rolê. Nossa, e a gente ainda tem que desfazer dele, né. Porque a gente pegou Cosmic aqui. Então, aí começa, tipo, o rolê. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Eu também posso fazer nele outra coisa que é o quê? Tem personagem aqui, por exemplo. Esse aqui tá com o casco equipado. Vou tirar. Esse aqui tem nada. Esse aqui tem nada. Nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, tem nada aqui não. Vamos equipar o casco nele aqui. Que o casquinho é da hora. Depois eu também tenho que farmar outros itens aqui. Vamos ver pra quanto de dano que ele foi. Nossa, ele passou bastante. Foi pra 75k. Mas a gente também pode trabalhar com ele de outras maneiras, né. Por exemplo, tem a árvore aqui. Que a gente pode vir e colocar tanto passiva. Tanto melhorar os talentos dele. Peraí, deixa eu... Vamos... Vamos colocar aqui. Speed. Eu quero SS, mano. Não vou ficar prendendo isso aqui, não. Tá, até vir SS. Tipo, eu vou roletando de um em um e tá safe. Tá, vamos lá. EOS Damage. Eu queria SS, mano. Tipo, eu não sei o que eu fiz. Porque teve um personagem ali que só tava vindo SS, né, mano. Eu tenho bastante Reroll. Tipo, eu não tenho tanto... Nossa, eu nem vi qual que era o último. Tá, veio SS aqui no Speed. Legal. Vamos roletar aqui. Poderia... Eu acho que eu tava era com sorte mesmo. Tá, eu acho que não vai dar, tipo, pra poder fazer tudo nele, né, mano. Mas eu não vou travar, tipo... Ó, isso que nem é o SS melhor, tá? Ele poderia, tipo, vir... Pra ser melhor aqui, só se eu acho que você vir em 100% mesmo. Vem um S, mas... Pô, eu não vou segurar esse S. É melhor eu tentar fazer o SS nele mesmo. Tipo, porque fica mais barato, pô. Segurar um S de 95 em Damage. Pô, a gente conseguiria melhorar um pouquinho mais isso aqui, hein. Tá, eu vou acreditar ainda que eu tenho... Veio outro... Pô, o Damage tá pedindo S mesmo, mano. Vamos lá. 51... Horrível. Tá, caramba. Os SS tão se escondendo. É difícil tirar o SS, rapaziada. Eu tava era com sorte, mano. B, C, A... D, A, C... Ixi, nada... S, não. Não vou segurar esse S, não, mano. Eu já rolei e tem outros S em Damage ali. Cara, eu acho que eu não tenho... Tipo, eu... Eu acho que eu tô com medo de não ter mais muita coisa pra poder roletar aqui. Isso me deixa um pouco preocupado. Outro S. SS, legal. Ah, o SS em crítico. Valeu, valeu. Acho que agora se vir em S nos... Opa! Só falta o último. Mano, eu vou deixar com esse S aqui porque eu acho que eu não tenho coisa o suficiente, tá? Ó, 82. Dá pra eu dar 10 giros, mano. Não, mas pô, aqui já fez mágico, ó. Pô, nem... Tipo, eu tenho 80 e poucos giros. Ó, veio um SS. Nossa, veio 3 SS. Caramba, então o máximo é 3 SS. Show. Ah, eu vou travar aqui, só rodar o Speed ali. Legal. Vai ser esse aqui mesmo, fechou. E agora eu vou ver se eu arrumo uma passivinha aqui pra ele. Se eu tiver coisa pra... Ah. Ah, eu tenho... Pô, tá pegando as medalhas de... De... Ah, vai, 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 vai. Pô, nem pra vir o negócio ali, cara. Tá pegando as medalhas de Dragon Ball, né? Cara, eu até agora não peguei nenhum tipo Zika, tá ligado? Nenhum da hora pra caramba que você fala Meu Deus do céu, é mítico, é não sei o quê, é isso, é aquilo. Vai passar pro próximo. Pô, eu acho que isso daqui é o gigante, mano. Se eu pegasse o gigante com ele, ia ficar louco demais, mano. Ia ficar gigantesco. Pô, tipo, tá... Mano, tá briscando, cara. Mas eu sempre tenho essa impressão, sempre. Fica... Ó, dois buracos negros. Aí ele vai no Reach 1. Pô, mano, fila da mãe, cara. Vai, 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 vai. Ah, não. Mano, isso aqui segura demais, cara. Esse negócio de tá assim é só pra, tipo, mano... Só pra te iludir, ó. Olha o tanto que tinha aqui, ó. Ó, dois, dois. Aí ele cai no meio, cara. Isso aqui é só pra iludir. Ó. Ah, mano, vai te catar, cara. Vai, vai... Mano, nossa. Olha, que raiva. Que ódio. Vai, vai, Black Hole. Pô, nem pra ver um buraco negro, mano. Vai. Pô, cara. Tá tristeza. Meu último giro nessa porcaria... Ah, ele veio o Reach. Mano, que tristeza, cara. Que tristeza, mano. Que tristeza. Olha ele com o cascão ali, mano. Que doideira, velho. Mano, não valeu nada a pena isso aqui, cara. Ó, eu gastei coisa pra caramba. Enfim, pelo menos... Pelo menos... Né? Ele... Ele tá bem forte agora. Tipo, meu time em si tá bem forte, né? Como eu disse, tem outras coisas que eu quero fazer e eu vou fazer ainda, né? Eu vou deixar ele roletando aqui mais um pouco pra ver se também eu consigo chegar no level cap, né? Porque agora eu comprei o dobro de XP lá pra poder... Tá ligado? Dar uma ajudada. Enfim, outra coisa também depois que eu tenho que ir atrás é das montarias. Então, enfim, deixa eu só dar uma olhada agora pra ver quanto que tá meu DPS. Deixa eu jogar eles aqui pra atacar o Rui. Chega aí, cambada. Como ele vai? Vamos lá, ó. Vamos ver. Quanto de DPS vai lançar, mano? Eu não vou nem... Eu não vou nem ativar o especial deles. Eu vou deixar eles ativarem por si só. Vamos lá. Bota um pouquinho. Tá dando um milhão só assim, mano. Ó, começou. Três milhões. Quatro milhões. Quatro... Cinco milhões e trezentos e vinte. Foi o meu top DPS. Mano, muita coisa, tá? Muita coisa. Se eu usar o especial aqui agora, o da... Não adianta usar... Adiantar a habilidade deles. Não vai mudar muita coisa, não. Mas, cara, muito forte ainda. Eu ainda vou... Vou upar, mas ainda o... O Apex Furry. E ainda tem mais algumas coisas pra poder fazer. Que é pra eu liberar outras coisas. Mas isso... Enfim. É... Vamos só focar agora em... O pau ou... O Apex Furry. Que a gente já fez milagre aqui, né? Só esse carinha aqui que tá B. Né? É... Eu ainda tenho moeda, mas eu não vou ficar mexendo com isso, não. Vambora. É, meus amigos. Acabou. Ai, ai. Bom, basicamente, eu já consegui fazer tudo que eu precisava fazer ali com o nosso Apex, né? Inclusive, vocês podem ver que ele tá no level máximo, tá? Ele tá com Strong Trace. Tá dando basicamente 500 mil de dano. A gente teria que melhorar mais algumas coisinhas dele, mas... Enfim. Não dá pra gente fazer tudo. E aqui ele tá com um Szinho. Tem como a gente melhorar o que eu falei. 460 e 80k de dano. Legal pra caramba. Level 80. Não tem mais como subir disso, tá? Eu tô subindo agora outros personagens. Mas era isso, mano. Que eu queria mostrar pra vocês. Inclusive, eu ainda nem tinha feito a questão de deixar só ele atacando, né? Pra gente poder ver o ataque dele. Então deixa eu... Deixa eu vir aqui pra um personagenzinho mais da hora. Mais legal. Mais sopimpa. Mais bacana. Mais bonito. Mais maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Acho que esse daqui dá pra dar. Olha como ele vai. Vamos ver, ó. 1, 2... Nossa, cada socão ali é 440 de dano. Toma. Vamos ver o especial dele, ó. Ele dá um grito. Nossa. Mano, não deu pra mostrar tudo que eu tô ligado que ele faz mais, tá? Tô ligado que ele faz mais do que isso. Deixa eu botar aqui pra atacar de novo. Caramba, e esse cajadão aqui? Vamos lá. Deixa eu só fazer um teste. Vamos lá. Gritou. Transformou. Soltou ali um... Que isso, mano? Só ele deu 17 milhões de dano. No level máximo. Tá bom. Não precisa ou você quer mais? Não precisa ou você quer mais? Não precisa ou você quer mais?